Música O programa METUR foi uma iniciativa muito legal que a empresa fez pra gente eu tô bem surpreendida e teve uma mudança muito positiva como profissional como pessoa Ele é muito importante pra poder empoderar mais as mulheres dar mais confiança pra elas no dia a dia O que eu acho do programa é que ele nos dá oportunidade de refletir e oportunidade também de aprender com os nossos mentores O programa tem me ajudado bastante na parte de desenvolvimento profissional, pessoal a lidar melhor com as minhas emoções lidar melhor com o ambiente de trabalho como um todo Meu mentor, ele tá fazendo com que eu me conheça mais com que eu conheço meus pontos fortes com que eu conheço meus pontos fracos Essa vivência com alguém mais experiente que pode agregar e a gente aprender muito na verdade eu consigo aprender muita coisa com a experiência de outra pessoa O Mentor Her, na verdade, ele é um programa essencial pra nós mulheres é o olhar da empresa voltado para nós É um programa muito importante porque eles conseguem fazer o funcionário desenvolver É muito relevante é uma empresa que valoriza e é uma empresa que tem uma visão diferenciada e é uma empresa que tem uma visão 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 e é uma empresa que tem uma visão